Eu sou aqui no terreno do meu sou Guelavo Go Terreno aqui Rapaz, botou esses voinhos aqui Você quer tirar o celular agora, né? Quando eu comecei a avisar você, você não deixou Olha, sabra, pô Você botou um salzinho aqui Acho que ele deve ter botado sal aqui Na verdade, acho que ele botou, mas acabou Então era meu sogro que botava o sal aqui E eles estão lambendo Precisando de um salzinho aí, ó O Thiago tem fácil Sal, sal, sal Por aqui, onde que tem Eu acho que não tem Tem não, pessoal, sal não Vou botar um salzinho ali pra eles Tem não, não é sal não Deixa eu ver nesse outro aqui Também não tem Vai continuar lambendo aqui, ó Vou jogar uns cacinhosinho pra eles aí O caju, pessoal O caju com a castanha Ele não faz bem pro animal não Mas só o caju seco assim Ou seja, do que jeito Tem nada não Pode comer Assim pode Assim pode, né, Bia Ó, pessoal Tá precisando de mineral É a hora de ter um pouquinho de atenção E tu? Tu quer o que? Que uma hora quer Quer cheirar A outra hora quer bater O que é que tu quer? O que é que tu quer? O que é que tu quer, né? Ai, tem um gato, pô Tchau, tchau 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 Tchau